Graças a Deus, aqui estamos para mais um H11, a nossa vitamina de fé. Você é bem-vinda, bem-vindo, porque Deus está aqui, Deus está aí. Que maravilhoso estarmos juntos, gente, com humildade, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo. Estamos iluminando o mundo com o fogo do Senhor. Nós estamos na série Episódios Reavivantes e chegamos no reavivamento de Ezequias, o rei Ezequias. Passamos por partes tão inspiradoras de Ezequias, não é verdade? E olha só, para terminarmos hoje esta parte sobre Ezequias, sobre este avivamento extraordinário, sobre este fogo que foi reacendido lá no templo. Este fogo, a chama do Senhor que foi acesa outra vez lá em Jerusalém, através de Ezequias, para a gente ir terminando. Vamos ao capítulo 20 de Segundo Reis. Aqui tem uma coisa tão interessante, um episódio tão marcante na vida do rei Ezequias. É verdade. Isso aqui vai mostrar uma coisa muito boa para você e para mim. Você já deve ter ouvido, não sei, centenas de mensagens baseadas em Segundo Reis, capítulo 20. Você deve ter ouvido tantas mensagens, talvez na escola dominical, quando criança, você já ouviu sobre isso. Mas é incrível, é Ezequias, é fruto deste coração reavivado. Vamos ler um pouquinho, vamos? Segundo Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amoz, foi visitá-lo. Eu sempre observo isso aqui com muito carinho. Isaías, o profeta, o filho de Amoz, coração cheio de Deus, não é verdade? Vai visitar o seu amigo, Ezequias. Eles eram amigos. Ezequias dava ouvidos para o profeta Isaías. É maravilhoso isso. Então, Isaías, vai visitar o seu amigo Ezequias. Isaías entra lá, entra no palácio, não é? E é direcionado para o quarto, onde estava o rei Ezequias. Muito doente, veja. Muito doente. Isso aqui mostra uma coisa. Todos nós estamos propensos a dificuldades, a situações tempestuosas. Mas a força do Senhor faz a diferença. Isaías entra no quarto. E quando Isaías entra no quarto de Ezequias, o rei, Isaías vai logo falando. Ele não abre espaço para qualquer outra coisa. Isaías entra no quarto e vai dizendo, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Você não se recuperará. Ah, que palavra. Não era esta palavra que Ezequias esperava ouvir. Não era. Sabe o que Ezequias faz? Observe a intimidade de Ezequias com o Senhor. Ezequias não se dirige a Isaías. Não. Ezequias está na cama. Está muito doente. Está à beira da morte. Quem sabe, esperaria uma palavra diferente do seu amigo, o profeta Isaías. Mas Isaías chega com toda ousadia e diz assim, diz o Senhor, coloque a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar. Ezequias poderia ter olhado para Isaías e reclamado. Não. Olha o que Ezequias faz. Virou o seu rosto para a parede. Ele estava na cama. Ele se vira para a parede. Olhando para a parede, ele diz, isso está no verso 3 do capítulo 20 de 2 Reis. Olha o que Ezequias diz. Ezequias, lembra-te, Senhor, como tenho-te servido com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Que coisa. Ezequias chorou amargamente. Enquanto Ezequias fazia esta oração e chorava amargamente. E o seu amigo Isaías se retira. Isaías não fica lá dentro do quarto, não. Isaías deixa seu amigo Ezequias sozinho lá. Só ele e Deus. Tem momentos que é assim mesmo, né? É só a gente e Deus. Mais ninguém. Ali estava uma Ezequias com o rosto virado para a parede, numa oração forte, numa oração tremendamente forte, Ele e Deus. Olha, para fazer esta cobrança de Deus, realmente, havia necessidade de um crédito na conta de Ezequias. eu fico perguntando para mim, será? Será que eu teria condições de fazer esta cobrança de Deus? Será que eu teria condições de apresentar para Deus a minha vida? Deus, aqui estou. Tenho sido justo diante de Ti. Tenho Te servido com fidelidade. Deus, eu tenho tido devoção sincera. Deus, eu fiz o que Tu aprovas. E o que Tu estás me dizendo agora? Olha só, enquanto Ezequias está fazendo esta oração e chorando amargamente, Isaías sai do quarto. verso 4 do capítulo 20 de 2º Reis. Então Isaías desceu, e antes de deixar o pátio intermediário, antes de sair do portão do palácio, a palavra do Senhor veio a Isaías. Incrível. O amigo de Ezequias, Isaías, está para deixar o pátio do palácio. Está caminhando, está indo embora, quando ele ouve o Senhor. Isaías, meu servo, olha só, volte, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ezequias, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a três dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo, Davi. Que coisa tremenda. Isaías volta ao quarto do seu amigo Ezequias. Ezequias, ele já não estava mais olhando para a parede, eu acredito. Ele estava olhando para o céu, deitado na sua cama, agora esperando a morte. E de repente, Isaías chega no quarto outra vez. Ei, você não vai morrer mais. Você não vai morrer mais. o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu você, Ezequias. Mais quinze anos você terá pela frente. E o Senhor vem com tantas promessas maravilhosas. Não é verdade? Ouvi a tua oração. Eu ouvi as tuas lágrimas. Veja que coisa mais tremenda. Esse é o nosso Deus. Ele ouve a nossa oração. Ele vê as nossas lágrimas. Esse é o nosso Deus. E não esqueça, Ezequias pôde fazer isso. Pôde fazer esta cobrança ao Senhor. Porque escolheu viver uma vida de reavivamento. Viveu, viveu completamente a disposição de Deus para cumprir a vontade do Senhor. Essa precisa ser a nossa escolha. verso 7 do capítulo 20. Então, disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. Ezequias se recuperou. ver o... Veja que coisa interessante. Não é verdade? Que coisa tremenda isso aqui, gente. Inclusive, esse detalhe do emplastro. Por que será que tiveram que fazer um emplastro de figos para aplicar na úlcera de Ezequias? isso aqui, gente, está dizendo algo. Muitas vezes nós queremos ser orgulhosos. Muitas vezes não queremos saber de vacina. Muitas vezes não queremos saber de médicos. Não é verdade? Mas médicos, medicamentos, vacinas, são emplastros. São emplastros para nos curar. Ora, com toda essa história incrível, poderosa, Deus falando com Isaías, volta lá e tal, e tal, e diga para o meu servo que ele não vai mais morrer, que ele ficará curado. Não tinha nada que colocar emplastro nenhum. Não tinha nada que colocar curativo nenhum. Porque, pela palavra de Deus, o rei Ezequias estaria curado. Mas não. Como dizem, só que não. Isaías manda fazer um emplastro de figos. Isso. Isso é bom. Coloquem-a em cima da úlcera. Vai curar a úlcera. lá. Pronto. Ezequias ficou curado. Sabe por que isso? Precisamos aprender a nos humilhar diante do Senhor. Pessoas avivadas, com o coração em chamas, aprendem a ser humildes diante do Senhor. Humilhação mundial. é isso. É dessa forma que tenho chamado essa situação que nós temos vivido no mundo de Covid-19. Essa situação de vacinas, por exemplo. É, me admira muito esses que se dizem servos de Deus por aí, que têm pregado contra a vacina. pessoas que têm se levantado para falar contra a vacina, pregando contra a vacina, levando membros de suas comunidades a se negarem a se vacinarem. Olha só, emplastro. A vacina é um emplastro para nos curar. Sejamos humildes. A humildade traz fogo de Deus. É isso mesmo. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a sermos humildes, a aceitarmos os emplastros, os curativos. Ajude-nos, Senhor, a não nos acharmos bons demais. Nós precisamos de Ti. Dá-nos fidelidade a Ti, a fidelidade de Ezequias, que te serviu com tanto amor e dedicação e cobrou de Ti, Senhor, naquele dia, recebendo uma resposta tão positiva. Ajude-nos, Senhor, a Te amarmos mais, a sermos mais humildes. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Olha, gente, terminou o H11 de hoje. Entre no site encontrocomapalavra.com você tem a oportunidade de entrar no site e lá você vai ter links para visitar o Instagram do Encontro com a Palavra, envolver-se com o estudo da Palavra. Deus abençoe você e até amanhã. E aí O H11 de hoje